Mesmo que você está torcendo pela sua colega, vamos prestar atenção que é um concurso e tem que vencer a melhor. A melhor é a que está mais preparada para fazer show em qualquer outra boate, em qualquer outro estado, em qualquer outro país. Então, vamos prestar atenção e é agora, hein? Minha senhora! 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 Minha sen Fernanda Samanta Vitória Ok, ok Ok Eu vou pedir para duas candidatas aí Para ficar duas, para a gente decidir Obrigada pela participação Pode aplaudir essas duas candidatas Bem rapidinho, bem rapidinho Eu sei que todo mundo trouxe a torcida Agora vamos esquecer as candidatas que já foram Que foram maravilhosas Foram seis meses de concurso Sucesso absoluto Dez anos de Drag Danger Obrigado por isso Eu só tenho que agradecer a todos vocês Eu, na minha opinião Já daria o concurso por encerrado Mas não vou passar mais uma vez Somente com Alço Não vai valer gritar E nem bater também ao redor Tá? Então, somente aplausos Agora Meninas É agora, hein? Vamos lá, Michelle Só aplausos agora Rianas Só aplausos agora Vitoria! Vitória! 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 Vitória!